Agora, se está perigoso para o São Paulo, o que dirá para o Botafogo, hein, Júlio? Que reta final de campeonato. O próximo jogo é amanhã contra o Grêmio, em São Januário. O time não vence a quatro rodadas. E ontem ainda rolou um debate sobre uma possibilidade de contratar o Cuca para o lugar do Lúcio Flávio. Uma reportagem hoje do UOL traz um alerta para o time. O Palmeiras, em 2009, liderou por 17 rodadas e acabou em quinto. O São Paulo, em 2020, tinha sete pontos de vantagem e acabou em quarto. O Grêmio, em 2008, tinha dez pontos à frente do São Paulo, que era o quinto. E o título ficou contra o tricolor paulista. Isso dá muita aflição para o torcedor, eu imagino. Só queria fazer uma salva de palmas aqui para essa arte belíssima que o Paulão fez, com todas as informações para a gente visualizar. Paulinho. Linho. Grande Paulinho, que mito. Grande. O Botafogo já teve 14 pontos de vantagem para o vice-líder. Se perder esse título, Danilo, pode ser o mais surpreendente na história dos pontos corridos? Ah, putz, do jeito que foi, sim. Vai ser a... Acho que a entregada do Palmeiras, em 2009, é grande também. Mas essa do Botafogo, acho que seria a maior. Assim, o Botafogo está sentindo claramente, né? Você olha o Botafogo, você vê um time nervoso, tomando decisões que não tomava em outros momentos. Acelerando jogadas que não deveriam ser aceleradas. O próprio Lúcio Flávio reconheceu isso na coletiva. E para mim, o grande problema do Botafogo é ele terceirizar os seus próprios erros. Então, o Botafogo entrou numas de comprar, de comprar esse discurso de teoria da conspiração, né? Começou até com o Bruno Laje. O Bruno Laje, na época, já tinha falado disso. E aí, depois, os jogadores falaram. O Marçal deu mais de uma entrevista. Falando, ah, lembra? Ele saiu do campo falando, ah, Bel, isso aqui é roubo. Recentemente deu entrevista dizendo que o jogo contra o Palmeiras foi condicionado. O Tietchan saiu do último jogo do Botafogo dando entrevista falando que contra o Flamengo, não sei o que lá, reclamaram de arbitragem. Tiquinho Soares vem contra tudo e contra todos. O John Textor deu aquela entrevista patética no pós-jogo do Palmeiras. Então, eu acho que o grande problema do Botafogo é não parar, deitar ali no divanzinho, olhar para cima, conversar com alguém e perceber os seus próprios erros. fazer uma autocrítica e ver, olha, a gente já jogou bola. A gente jogou bola contra o Palmeiras no primeiro tempo, por exemplo. Tem capacidade de jogar melhor, mas tem que parar para pensar, acalmar e pensar muito mais nele do que tentar achar problemas ali na arbitragem, teorias da conspiração. Por que diachos teria uma teoria da conspiração contra o Botafogo se o cara marcou um pênalti para o Botafogo contra o Palmeiras quando estava 3x1 aos 38 do segundo tempo? Então, assim, o Botafogo precisava fazer uma autocrítica melhor, entender que caiu de produção, que está nervoso, que está sentindo e fazer alguma coisa para melhorar. Agora, essa notícia de que o Cuca foi estudado, mostra talvez porque o Botafogo esteja nessa. Eu não vou entrar nem no mérito aqui do Cuca dos problemas fora de campo. Só isso já bastaria, ele tem toda essa questão que a gente sabe. Mas vamos imaginar que esses problemas fora de campo não existam. O Cuca é o cara que acredita em teoria da conspiração, que faz mandinga para o jogador, que não deixa o ônibus da rec, vê sombra onde não tem. Assim, o Cuca é o cara que tem tudo o que o Botafogo não precisa nesse momento. Então, assim, mostra um pouco talvez do porquê o Botafogo está nessa queda livre agora. Muito boa a sua análise, Danilo. E ontem a gente mostrou um pedaço da entrevista coletiva do Lúcio Flávio, que ele falava assim, ah, que os jogadores vão se unir, os jogadores têm que reagir e tal. E aí a Amílio levantou um aspecto muito interessante, Júlio, falando até o Lúcio Flávio está colocando o trabalho mais na conta dos jogadores do que nele. Eu estou dando risada aqui do ônibus que não pode dar ré. Os jogadores escolheram o Lúcio Flávio. Está na conta dos jogadores mesmo, mais do que do Lúcio Flávio. Os jogadores escolheram derrubar o Bruno Lage e pediram para ser efetivado o Lúcio Flávio. O Botafogo, eu acho que acabou a pressão. Acabou a pressão em cima do Botafogo. O Botafogo já se enxerga, o torcedor do Botafogo já enxerga o Botafogo sem chance de ser campeão. Se o Botafogo venceu o Grêmio amanhã, tudo muda. Tudo muda. O Botafogo, imagina, empatam hoje Palmeiras e Flamengo e o Botafogo ganha do Grêmio amanhã. Ele tira três já da disputa. O Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras ficam lá para trás, lembrando que o Botafogo ainda tem jogo a menos. Então, é uma rodada que ainda pode fazer o Botafogo sonhar. O que a gente não consegue é visualizar essa vitória com o time como está jogando e com a falta de liderança. Quando a gente for contar a história triste do Campeonato do Botafogo, se essa história for contada, todas essas entregadas aí que a gente mostrou do passado, não são comparáveis à que seria do Botafogo. Nunca ninguém perdeu um campeonato do jeito que o Botafogo pode perder se perder. O derretimento é total. E eu acho que falta liderança. Quando a gente for contar essa história, como eu estava dizendo, as escolhas de técnicos vão ser a principal história a ser contada. Os erros da diretoria e uma diretoria que demorou para reagir. Porque a SAF, o projeto de SAF, de estabilidade, etc., ele funciona bem. E acho que ele é o melhor caminho. Mas o futebol brasileiro é muito sui generis, ele é cheio de coisinhas, de detalhes. Então, nessa hora de ganhar o título, você precisava de um outro tipo de escolha. De uma escolha mais imediata ali para resolver agora uma parada que nem estava no teu horizonte, que é ser campeão brasileiro. Nem estava no horizonte da SAF e do Botafogo, ser campeão brasileiro. Então, não tinha que ter ido lá buscar o Bruno Laje, teórico, longo prazo. O cara nem queria vir. Obrigou o contrato a ser até o fim do ano só, porque ele não queria vir, não queria ficar. Veio de má vontade. Então, ali foi um erro muito grande e demoraram para atirar e aí ficou difícil. O Botafogo precisava mudar a liderança. Mas no meio de uma semana, com um jogo contra o Grêmio e outro contra o Bragantino, como é que vai fazer? É muito difícil, essa solução não está ali na prateleira do supermercado. Eu também não vou entrar no mérito do Cuca persona, até para não me alongar muito, mas eu vou um pouco contra a maré nessa do Cuca não ser o técnico ideal. É porque eu acho que a apatia tomou conta do Botafogo. Então, o Cuca é meio incendiário? Ele é meio incendiário. Mas eu acho que o Botafogo está precisando mesmo do incendiário. Talvez dê errado completamente, mas o errado já está dando. Ele precisa de algo para mudar a dinâmica da apatia que tomou conta desses jogadores e essa falta de liderança que assola o clube no momento. E o Cuca é campeão brasileiro, dois dos últimos campeonatos. Os trabalhos deles costumam demorar um pouquinho, não são imediatos. Mas sei lá, se eu estivesse no Botafogo, estaria tão desesperado que estaria chamando até o Pô Fechou, se bobear. Eu acho que qualquer coisa que o Botafogo fizer pode ser melhor do que a dinâmica atual. A dinâmica atual é de acabar o campeonato em sexto. O botão do desespero... Nada é tão ruim que não possa piorar. O botão do desespero, eu acho justo o Botafogo acionar o botão do desespero. Eu concordo com você que... Assim, eu não consigo acreditar que vai ser uma mudança que vai fazer da água para o vinho e tal. Mas assim, chegando no momento que está, aperta o botão do desespero e vê o que dá. Eu só não acho que o botão do desespero, o resultado desse botão pode ser o Cuca. Porque como você mesmo disse, ele demora para ganhar. Tem todas essas questões que eu falei. É o cara que vai ver mais teoria da conspiração ainda em relação ao que o Botafogo vê. Se eu não me engano, o Cuca tem o histórico de demorar 4, 5 jogos para vencer em todos os times que ele estreia. Dá para buscar isso. Para mim, o botão do desespero, eu não acho que seja a receita ideal. Mas no momento que está, vale. Vamos ver o que vai dar. Aperta o botão e vê o que tem. Mas quando apertar o botão do desespero e abrir a portinha, não pode ser o Cuca que vai estar lá dentro, não. Precisa do... Bota o Felipe Neto para ser o técnico. É, então... O Botafogo é um neto diferente. Aquele neto do... Os caras vão ganhar! Os caras vão ganhar! Não vai dar! Não vai dar! É outro neto. Grande craque. Débora Barros. Sou botafoguense. Não aceito o Cuca por motivos óbvios. Wilson Iamauchi. O Lisca Doido está livre do mercado, hein? É isso. Eu acho que ainda tem outros nomes aí. A gente não tem que apertar este botão do desespero, na minha opinião. Agora, na nossa enquete, a galera está achando que é o Bragantino que vai ficar com a liderança nessa rodada. Só para lembrar que eu já vi que teve gente cornetando a nossa enquete aqui, que hoje está muito bem bolada. Não é porque fui eu que fiz, não. Porque a gente colocou quem pode assumir só. Então é, ou Palmeiras, ou Bragantino, ou Botafogo continuar na liderança. Bragantino vencendo com 46% dos votos. Palmeiras 37%, Botafogo apenas 17%. Rapidamente, Danilo, o seu voto. Bragantino. E você, Júlio? Quem vai acabar a rodada na liderança, eu acho um bom voto o Bragantino. Eu não visualizo o Palmeiras ganhando, não visualizo o Botafogo ganhando. E acho que o Bragantino pode ganhar, sim. Pode ser um bom palpite. O Grêmio, teoricamente, pode acabar na liderança, né? Mas ele tem que ganhar de uns 12 a 0 para o Botafogo. Exato. Não vai dar. São seus apotes. É bom, sei lá, né? Sei lá. Do jeito que estão as coisas com o Botafogo. Eu voto no Botafogo continuar na liderança. Só para a gente ter mais assunto no programa de amanhã, para eu comentar o Daniel Alvino. Vai abraçado no palpite. Vai até o fim. Vai até o fim, Domi. Estou com você. Vou fazer uma pelúcia escrito palpite, para eu ficar assim, abraçadinha. O Fluminense faz hoje o primeiro jogo, depois da conquista, da belíssima conquista da Libertadores, num reencontro com o Inter, justamente o adversário nas semifinais. E hoje, no All, o Igor Siqueira, nosso repórter aqui, conta como um pênalti anulado do Fluminense, num jogo com o Palmeiras, levou o Fred a pedir a contratação do Felipe Melo. É uma história muito legal. Está lá no nosso site para você conferir. E o Pepe Guardiola falou sobre esse possível confronto com o Fernando Diniz no Mundial de Clubes. Obviamente, ele deu parabéns para o time pela conquista. Ele disse que não viu, mas deu parabéns. Achei fofinho. E disse que quer conhecer o famoso dinizismo. Já dá para projetar esse confronto tático, Danilo? Quem que venceria, na sua opinião? O Pepe Guardiola ou o Fernando Diniz? É, não tenho muita dúvida para responder. É claro que vai ser o Fernando Diniz. Estou brincando. Claro que o Guardiola está muito, muito à frente do Diniz. É um confronto legal, mas vou te falar que o Fluminense tem que ver antes o confronto. Antes de pensar numa final contra o Manchester City. A gente tem os exemplos recentes de brasileiros, inclusive o Palmeiras, o Flamengo. Brasileiros que sofrem num confronto antes de conseguir chegar na final. Então, para mim, o Fluminense tem que pensar nisso primeiro. Vai ser muito legal. Eu torço muito para que seja City e Fluminense. Agora, se o Fluminense conseguir qualquer coisa que não perder de uns dois gols de vantagem, já tem que comemorar muito. Nossa Senhora! Imagina, vai ser festa como se fosse campeão, eu acho, hein, Júlio? É, no caminho do Fluminense está o Al-Ithi Had, que é um time com o Benzema. É um time muito bom no papel, mas o Benzema tretou lá com o Nuno Espírito Santo e demitiram o Nuno Espírito Santo. Tem uma primeira troca de técnico ali nesses times sauditas, cheios da grana. Acabou de ocorrer, né? O Ithi Had está despencando lá no Campeonato Saudita. Vamos ver quem vai ser o técnico novo. O Diniz, ele nunca gostou muito das comparações com o Guardiola, até porque justamente o jogo é completamente diferente. Eu sempre gostei dessa comparação no sentido de serem os seus revolucionários ali, né? Os revolucionários dos seus pedaços, digo. Os caras um pouco anti-sistema, anti-status quo. Foi isso que o Guardiola fez lá no começo da carreira dele e, sem dúvida, o Diniz também. Caras muito corajosos. Seria muito legal ver um confronto entre os dois. Mas a pergunta do Fred Caldeira, o repórter da TNT, muito bom repórter, inclusive, que faz um trabalho muito bom lá, baseado em Manchester, e que já criou ali algum tipo de relação com o próprio Guardiola, com o Klopp, com os técnicos que estão lá na região dele, ele cita, ele influencia nessa resposta do Guardiola, né? Porque ele fala, ah, o Diniz vai te enfrentar lá no Mundial, mas ele é conhecido como um técnico antiposicional. O time dele joga de forma não posicional, né? Ao contrário do que todo mundo faz na Europa. E o Guardiola fala, ah, é, legal, queria ver isso aí. Mais ou menos nessa linha. Logicamente que o Guardiola não está acompanhando o futebol da América do Sul. E quando chegar em cima da hora, ele vai estudar o Fluminense, se for o caso. Amanhã será lançada na Inglaterra a autobiografia do Roberto Firmino. Que, aliás, eu que escrevi, obrigado pelos parabéns. E o... vai ser lançado amanhã esse livro. E tem uma passagem do livro bem interessante, em que o Firmino conta como naquele Mundial entre Liverpool e Flamengo, a final entre Liverpool e Flamengo em 2019, como ele e o Alisson colam lá no Jurgen Klopp. Vou escrever sobre isso, vou escrever sobre o livro do Maculo na manhã, vou contar essa história. Eles colam no Klopp pra falar, olha, é o seguinte, hein? Esse time aí é bom e a gente quer ganhar. Eles estavam sentindo que o Klopp não estava nem aí pra final, ninguém estava treinando. Os caras estavam rarando e andando pra aquele jogo. E o Firmino e o Alisson colam ali no Klopp pra falar, olha, esse jogo vai ser duro e a gente quer ganhar esse jogo. E aí o Klopp meio que se interessa, fica um pouco até assustado com aquilo que tinha acontecido e passa a trabalhar melhor o jogo do que ele vinha trabalhando. E de fato o jogo vai pra prorrogação, né? O Liverpool sofre pra ganhar do Flamengo com o gol do Roberto Firmino. Então, como os ingleses encaram o Mundial de Clubes, às vezes depende de fatores tão aleatórios quanto o jogador colar no técnico e pedir pro técnico trabalhar melhor pra aquele jogo, né? Se tiver esse sítio fluminense lá na frente, vai saber que importância que o Guardiola e que outros jogadores darão pra partida. Muito bom, Júlio. Parabéns pelo livro. Vou ler sua coluna amanhã pra saber melhor essa história. Mas eu discordo. Eu acho que o Pepe, ele deu uma disfarçada. Ele já tá de olho no dinizismo. Tá estudando, inclusive. Só disfarçou aí, entendeu? O Jonas diz aqui, vocês acham que o Botafogo, se o Botafogo perder o título, será a maior amarelada da história dos pontos corridos? Abraços do Tocantins. Oh, que delícia. Faltou o convite pra gente ir lá, né? Tomar um cafezinho lá no Tocantins. A maior amarelada já é, né? A maior amarelada já é. Se o Botafogo vai conseguir consertar isso aí na reta final, parabéns. Mas a maior amarelada já é. Você já tinha falado isso também, né, Danilo? Mais cedo. Sim, acho que sim. Vai ser a maior. A gente tem outras comparáveis, mas o Botafogo vai conseguir... Esse título, se o Botafogo perder, ele vai conseguir um outro título, de maior amarelada da história dos pontos corridos. Aí eu vou fazer uma enquete. Como que a gente vai chamar isso? Amarelada, pipocada ou zicada minha do título, hein?